O nosso seminário do CISL, Infraestrutura Ágil, eu queria agradecer aí o Cleuton, o Tujal, o Tiago e o Rafael Ando, que vão realizar as palestras aí, se prontificaram e estão dedicando seu tempo aí para compartilhar o conhecimento deles com vocês. Então, agradecer eles pelas palestras aí que vão vir ao longo do dia. Lembrar também que a semana que vem, na terça e na quarta, 25 e 26, nós temos o planejamento do Comitê Técnico de Implementação de Software Livre, que vai acontecer na ESAF, vai ser um evento bastante importante, é um evento aberto, aberto inclusive para a sociedade civil, então participação, quem puder participar, quem puder ir, contribuir um pouco com essa reflexão que a gente vai fazer sobre como a gente tem que adotar, como a gente vai trabalhar com software livre. Eu acho que sempre vale a pena, sempre podemos fazer diferente, e ali a gente vai tentar organizar um pouco mais o trabalho do Comitê de Implementação de Software Livre, que está realizando esse seminário, que vem fazendo aí tantas ações em torno do apoio aos órgãos, incentivando a utilização de software livre nos diferentes órgãos. Então, já vamos estar lá confirmados com o secretário Cristiano da SLTI, vai participar do planejamento, ele tem sido um grande apoiador aí da educação de software livre, assim como o Mazone, que é o coordenador do comitê, estará lá, e o Rodrigo Assunção da Dataprev. E a gente está contando aí também uma pauta lá de inclusão digital, que é o Ministério das Comunicações também vai participar lá do planejamento. Então, está todo mundo convidado, acho que é um momento importante de reflexão, um momento importante para a gente priorizar as ações. Hoje a gente vem focando muito no Comitê de Implementação de Software Livre em formação, que a gente entende que é uma coisa muito importante. mas, além da formação, a gente ainda tem mais coisas que a gente poderia fazer. E, no último planejamento, saíram várias ações e a gente não conseguiu, até pela própria dinâmica de ser um comitê, ter perna para fazer todas aquelas ações. Então, a ideia é a gente fazer uma reflexão bem priorizada, bem, consiga pegar quais são os pontos principais que a gente precisa efetivamente atuar dentro do comitê nesse próximo período. Bom, quem quiser fazer alguma pergunta ou algum contato, pode ir sobre a palestra ou com o CISL, pode escrever por e-mail cisli.gov.br. C-I-S-L. E, assim como usar os nossos canais aí, como o do Diaspora, cisli.gov.br. Ou o Twitter, cisli.gov.br. O Facebook também tem uma conta lá que replica os dados que a gente publica no Diaspora. E, por fim, quem tiver até perguntas ou comentários aí sobre a apresentação, sobre as palestras de hoje, pode utilizar esses canais de comunicação também. Bom, vou passar a palavra para o Rio de Janeiro, que está organizando, o pessoal do Rio de Janeiro que organizou e está conduzindo o seminário. E já passar a palavra para o Cleuton e agradecendo todo o esforço e o de organização, de apoio, que ele sempre deu aí para o Comitê de Implementação de Software Livre. Cleuton, por favor. Vamos escutar. Bom dia. Nós vamos fazer essa palestra hoje, dentro desse seminário. Vamos fazer uma demonstração prática para tentar falar, demonstrando com exemplos, o que a gente está pregando muito por aí, o que as empresas estão utilizando, qual é o caminho que está sendo apontado para você apoiar melhor um processo ágil. Que, no final das contas, é a intenção desse seminário também. Eu vou começar aqui agora com a apresentação. Deixa eu colocar aqui. David, você está vendo o slide aí? Estou vendo sim. Ok. Ok. Então, se o som estiver ruim, por favor, me avisa, que aí eu dou um jeito aqui. O que a gente vai falar hoje? Ótimo. O que a gente vai falar hoje? Sobre uma infraestrutura ágil, baseada em software livre. Aí a gente vê, não, mas ágil virou a palavra da moda, né? Não é só no certo. No mundo inteiro. No mundo inteiro, o cenário mudou, o cenário socioeconômico e político mudou. E ninguém mais tem paciência hoje de fazer planejamento extenso. Até porque o cenário muda, a tecnologia muda a cada momento. O que você está planejando para daqui a três meses já não vai mais ser verdade. Então, a gente precisa mudar a maneira como a gente desenvolve projetos, não só de software. E a infraestrutura tecnológica tem que suportar isso. É isso que eu vou tentar demonstrar nessa palestra aqui. E os outros palestrantes também, ao longo do dia, vão falar alguma coisa a respeito. Para quem não me conhece, está aí meu e-mail, dentro do Cerco. leutomela.cerco.gov.br Alguns dos trabalhos que eu já publiquei aí. Eu já trabalho nessa área há muitos anos. Sou professor também. E sou funcionário do Cerco desde 2009. O que seria infraestrutura ágil? Eu pensei muito, assim, em uma frase que pudesse expor o que é isso. Seria todo o arcabouço tecnológico e prático. Não é só tecnologia. Infraestrutura, não é só você ter servidor. Você precisa ter também práticas, maneiras de atuar e métodos que facilitem o desenvolvimento ágil. Alguns exemplos. Ferramentas e técnicas para você construir software, práticas de gestão e a própria infraestrutura operacional. Tudo isso a gente poderia englobar dentro de um guarda-chuva chamado infraestrutura ágil, para suportar processos ágios. Como todas as empresas que ingressam na exploração, no uso de processo ágil, a nossa empresa e as empresas públicas que estão ingressando nisso também, encontram uma série de dificuldades e tem caminhos para percorrer, para superar essas dificuldades. O que eu vou tentar mostrar aqui, são algumas dessas ferramentas que podem suportar isso. e como é que a gente usaria essas ferramentas para facilitar o desenvolvimento de um projeto sob métodos ágios. Então, o que a gente vai mostrar? Primeiro, o problema é que a gente precisa, como eu falei, de uma infraestrutura ágil, que seja composta não só por ferramentas de desenvolvimento, mas também a própria plataforma. Que seja baseada em software livre. Como eu já falei aqui, eu dei até uma palestra sobre isso, o software livre não é uma questão de custo, é uma questão de liberdade de decisão, de escolha. Eu não me qualifico como uma pessoa radical, mas atualmente, tudo o que eu preciso fazer, eu tenho um software livre que me apoia. E o Serpro também tem ido nessa linha em muitos produtos. E como é que essa solução pode racionalizar o consumo de recursos computacionais? Tudo isso que eu vou mostrar aqui está disponível agora, para uso imediato nos projetos. Ou seja, não é necessário você desenvolver nada ou comprar produto algum, está tudo disponível para a gente utilizar. Tudo que está aqui é baseado em software livre. Aí vem a pergunta, mas a gente precisa disso? A gente já tem, por que a gente precisa de mudar nossas ferramentas, a nossa plataforma? Por que a gente precisa mudar as nossas práticas? Por que? Bom, para começar, quando a gente fala em processo ágil, a primeira coisa que vem à cabeça, pelo menos na minha, é o planejamento ad hoc. É o famoso plan as e go. Um dos grandes problemas das metodologias antes do ágil, era exatamente o excesso de planejamento, de modelagem, até você chegar para a ferramenta. No processo ágil, o planejamento é ad hoc. Você tem que ir planejando conforme os sprints vão acontecendo, porque o ágil abraça a mudança, a mudança é bem-vinda. Então, o seu escovo, o seu backlog pode mudar, pode ser acrescido. A entrega de um sprint pode provocar histórias que não estavam previstas. Isso acontece no processo ágil. E o segundo problema, você deve entregar alguma coisa de valor no final de um sprint. Eu vou contrastar isso com um modelo interativo, vocês vão ter uma ideia melhor de como isso funciona. Essas duas razões me fazem entender que a gente precisa de mais ferramentas e práticas que apoiem o processo ágil. Bom, antigamente, não muito antigamente, né? Todo mundo era RUPI. Ou era RUPI, ou era alguma coisa baseada em UPI. O processo unificado, que foi criado pelos três criadores da Hashton, né? Eles tinham até um produto, que era o RUPI. Mas existiam versões livres, como o processo unificado. Antes disso, era o quê? Existiam outros modelos, até chegar ao modelo encascado. Mas o modelo interativo era o mais moderno, né? Até alguns anos atrás, era o mais utilizado. Aí tem o gráfico das baleias aí, muito comum. Ensinei muito isso na faculdade. Onde a gente vê que você tem iterações, né? Mas você tem várias atividades de planejamento acontecendo ao longo do tempo. Para mim, por exemplo, modelagem é planejamento. Qualquer atividade que não seja construção, não seja teste, é planejamento. Você está planejando o que você vai fazer. Então, você tinha tempo e espaço para você poder planejar as coisas. Existia até uma etapa para você transicionar, para você, vamos falar em curto e grosso, colocar em produção. Você tinha fases e etapas e interações que eram repetidas, né? Essas interações, não havia exigência de entrega de valor agregado, como acontece no Scrum, por exemplo. Você poderia ter uma interação que só produzia documentação. Então, apesar do modelo interativo ter surgido para resolver algum dos problemas do modelo encascado, ele trazia um outro problema embutido, que é o longo planejamento. Chegava no final da terceira ou quarta iteração, você tinha pouca coisa para entregar a não ser papel. Modelo, modelo de arquitetura, modelo de projeto, são papel, é papel. E se você começou a projetar o seu sistema há seis meses, está chegando na etapa de construção, pode ter certeza que muitas dasquelas coisas que você colocou no papel mudaram. E isso provoca a divergência de planejamento e provoca os maiores problemas. Eu cheguei a trabalhar em empresas que usavam o CMMI como modelo e vivi muito isso. Processos mais baseados em etapas, em interações. O maior problema é que o cenário mudou. Hoje você não pode perder seis meses planejando, não pode perder três meses, não pode perder um mês. O seu time to market hoje é muito mais crítico. Mas, até pouco tempo atrás, eu tenho cinco anos de empresa aqui. Só se falava em RUP, em processo unificado, toda reunião começava, Inception, não sei o que. O próprio processo que a gente tinha, tinha essas coisas. Então a gente tinha mais tempo para atividades estruturais, ou seja, aquelas atividades que vão modelar a solução. O objetivo do processo unificado, um dos objetivos, era que a construção seguisse o modelo da solução. Esse era um dos objetivos. Você tinha a entrega de produtos virtuais, papel, documentação, modelos. E você tinha uma etapa para transicionar, para colocar em produção. Então, essas eram as características do modelo vigente até pouco tempo atrás. E toda a nossa infraestrutura tecnológica é baseada nesse modelo interativo. Aí o que que acontece? Quando eu li sobre o Manifesto Ágil a primeira vez, ele era motivo de piada nas empresas. As empresas riam, riam dos valores ágeis. E se perguntavam, como é que pode você fazer um planejamento ad hoc? O investimento é alto. Como é que você vai fazer isso? Mas as coisas, o cenário mudou. Hoje, o cliente não está disposto a esperar para ter a solução dele. Ele quer ter a solução mais rapidamente. Isso tem uma razão de ser. Diminui o risco. Quando você espera seis meses para ver alguma coisa, você tem um risco enorme de que aquela coisa já não seja adequada ao seu modelo de negócio. Entre as práticas ágeis mais bem-sucedidas está o Scrum. No qual você tem períodos de desenvolvimento fixo, chamados de Sprint, que duram entre duas a quatro semanas. Então você tem um backlog do produto. Você separa o que vai ser o backlog daquele Sprint. O Sprint começa. E você tem que entregar alguma coisa de valor. Uma coisa que se fala muito na literatura é Potentially Shippable Product Increment. Ou seja, um incremento de produto potencialmente entregável. Você não precisa implantar. Mas você tem que entregar alguma coisa que funcione. Que o cara possa ver, mensurar, avaliar. Para colocar, para entregar realmente em produção é outra história. Mas você tem que entregar alguma coisa de valor no final de Sprint. Não existe Sprint para entregar papel. Isso não existe no Scrum. Então, além do desenvolvimento de período de tempo fixo, a gente tem a mentalidade plan as e go. A gente vai planejando conforme a gente vai desenvolvendo e entregando. E é muito comum uma entrega afetar o planejamento do próximo Sprint. Isso é muito comum acontecer. Dentro desse cenário que as coisas mudaram, tecnologicamente, proceduralmente, a gente avalia também o cenário socioeconômico. Hoje em dia, nós temos uma altíssima competitividade. Motivada por quê? Foi a crise pós-2008. A crise imobiliária dos Estados Unidos que arrastou o mundo inteiro junto. Ou seja, hoje as empresas estão muito mais aversas ao risco. O capital está averso ao risco. Então, ganha, os empreendedores que ganham, são aqueles que têm o menor time to market. Menor tempo para colocar a coisa no mercado. Você não pode mais ficar esperando janelas de implantação. Eu trabalhei num projeto, a empresa era CMMI nível 5, que a gente tinha janelas trimestrais de implantação. Mesmo que a solução estivesse pronta, tinha que esperar a janela para poder colocar em produção. Hoje em dia, isso é ridículo. Ninguém aceita mais isso. Por quê? A gente precisa racionalizar custos também. E você ter solução desenvolvida e não implantada, representa custo. Você ter uma plataforma mais pesada, que consome mais recursos, representa custo também. Você ter um usuário participando de um monte de reuniões, um analista produzindo um monte de papel, é custo. Porque não é produto que você vai usar. E hoje em dia, a gente tem um número muito maior de usuários e transações. Qualquer coisa que você coloque em produção hoje, serão milhares ou milhões de usuários. Hoje você faz soluções pensando nessa casa, não mais na casa das centenas. Então, esse é o cenário socioeconômico que a gente tem no momento. Então, voltando a revisitar aquela pergunta, o que a gente precisa para sobreviver e para entregar produtos dentro desse cenário? Primeiro, precisamos de uma arquitetura de software mais flexível. A obsolescência, o nível de obsolescência das soluções, o ritmo, aumentou muito nos últimos anos. Muito, muito. Enormemente. O que você começar a escrever agora, já estará obsoleto na semana que vem, porque surgem coisas que tornam mais eficientes. linguagens são criadas e perdem e saem do mercado com uma velocidade incrível. Não só linguagem, como ferramenta também. O XML está aí para provar. É uma coisa hoje completamente antiquada, mas que há pouco tempo atrás era a última moda. Então, a gente precisa de uma arquitetura de software que me permita ser flexível, me adaptar à mudança de requisito, me adaptar à mudança de plataforma, à mudança de paradigma. Está aí, por exemplo, a ascensão do mobile, das redes sociais. Hoje em dia, você não pode mais desenvolver sem pensar nisso. Então, a sua arquitetura tem que ser flexível. Segunda coisa, nós precisamos entregar mais rápido. Quanto mais rápido nós entregarmos, menor será o risco do cliente, menor será o nosso risco e mais eficiente em termos de custo nós vamos ser. Precisamos operar com custo reduzido, não só de desenvolvimento, como também de operação dos nossos sistemas. E a gente precisa escalar conforme a demanda, já que a demanda é muito variável, são números muito grandes e variáveis. Hoje, aquela história do follow the sun, qualquer sistema hoje tem que ser isso. A gente vê pessoas acessando o nosso sistema às três da manhã aqui. Acontece esse tipo de coisa, porque é tudo globalizado. Como é que a gente vai atingir, como é que a gente vai atender essas coisas? As tecnologias estão aí, né? Estão aí e não estão aí agora, já estão há algum tempo. Por exemplo, infraestrutura como código, entrega contínua, escalabilidade elástica, virtualização, microserviços, essas palavras, essas buzzwords estão aí atormentando nossos ouvidos todo dia. E essas tecnologias estão disponíveis, os líderes de mercado estão usando. Eu costumo, quando eu comparo com outras empresas, eu pego pesado, eu comparo logo com Netflix. E eu sou criticado por isso. As pessoas, ah, mas aqui não é assim, mas a minha empresa não é assim, mas onde eu trabalho não é assim. Mas deveria ser. Se você não se compara com o líder, você vai se comparar com quem? Não é? Com aquele cara que faz o clipperzinho lá embaixo da mesa? Não. Você tem que se comparar com o líder. E as empresas líderes de mercado, como o Netflix, por exemplo, já estão usando isso há muito tempo. Foram criadas em cima dessas tecnologias. Não só as empresas estrangeiras, mas as nacionais também estão abraçando isso aí. E a gente tem software livre para tudo. Tudo. Para entrega contínua, por exemplo, temos o Janks, para virtualização, para infraestrutura como código, a gente tem o Vagrant, o Docker, o VirtualBox, microserviços, a gente tem o Drop Wizard, para a escalabilidade elástica, a gente tem Vagrant, o Docker. Quando eu falo dessas coisas, o pessoal pensa logo em nuvem. Você não precisa de nuvem para ter essas coisas. Tudo isso já está disponível sem você ter que investir uma fortuna em criar um ambiente diferenciado do que você já tem hoje. Uma das coisas que a gente fala muito em termos de infraestrutura, que aí eu falei em infraestrutura como código, eu gostaria de dar uma revisitada nisso. Essa história de você pegar servidor, instalar sistema operacional, e você ter um operador para monitorar esse servidor, isso é ridículo. É completamente ultrapassado. Nenhuma empresa séria de tecnologia pensa nisso hoje em dia. Todo mundo está partindo para a virtualização, e virtualização extrema, no sentido de você entregar o teu software junto com o host, automaticamente. e você pegar a sua infraestrutura, transformar tudo em código, armazenar junto com o seu código fonte. Por que isso? Isso é uma tendência chamada de servidores fênix, que o Martin Foller começou a divulgar isso já há algum tempo. O primeiro fluxo dessa imagem mostra o que acontece quando você tem os servidores normais. Mesmo com virtualização, você cria uma imagem de servidor, provisiona essa imagem, instala o software, enxoval que você precisa, aí tem uma mudança, você aplica a mudança. Tem outra mudança, você aplica outra mudança no mesmo servidor, e por aí vai. Com o passar do tempo, o próprio Martin Foller tem um termo que é o entropia digital. Claro que é um termo completamente maluco, mas ele explica o que acontece. quando você tem um servidor rodando há muito tempo, erros não tratados, logs e outras situações imprevistas, começam a tornar o sistema mais lento, o servidor mais lento, mais sujeito a problemas. As próprias mudanças, configurações manuais, acabam gerando o que se chama de divergência de configuração. O servidor já não está como está no documento de arquitetura. Ele já está diferente devido à mexida manual, instalação de patch, mudanças, etc. Isso acaba levando a problemas. O que se propõe hoje em dia é que você cria a imagem do servidor, provisiona a imagem em estágio. Se houver uma mudança, o ciclo é repetido. Você vai no seu servidor de código-fonte, seja ele GIT, Jessorce Control, SVN, qualquer coisa, você vai recuperar o seu código funcional, construir o seu software e vai recuperar o seu código não funcional, construir a sua infraestrutura e entregar tudo junto. Isso é o que a infraestrutura como código, a virtualização e a entrega contínua são três pilares de uma infraestrutura ágil. Coisas que eu vou demonstrar aqui. Falando da demonstração, eu vou mostrar para vocês uma solução baseada em micro serviços, que é um outro assunto diferente, é uma nova forma de você dividir o seu projeto, de você entregar, que facilita o uso de entrega contínua. vou mostrar como é que essa solução é escalável elasticamente, sem ter nuvem, sem ter nada que você precise pagar ou gastar dinheiro com isso, com toda a infraestrutura codificada, armazenada em repositório e principalmente tudo baseado em software livre. O que eu quero demonstrar é que é possível você se adequar a um processo ágil com o que você já tem hoje. Você não precisa inventar nada, nem gastar dinheiro nenhum para isso. Então, eu usei alguns componentes de mercado para isso. Um famoso é o Docker. O Docker, ele é baseado no conceito chamado LXC ou Linux Containers. É uma nova maneira de você virtualizar diferente de você ter um repervisor e ficar replicando o sistema operacional inteiro. Você aproveita o kernel do host e replica só as bibliotecas. Você tem processos com isolamento de host. e isso está sendo uma revolução no mercado. Tanto é que a Amazon, que era toda baseada em máquinas virtuais, já está criando serviço de Docker. Existe hoje a criação de serviço de Docker containers dentro da Amazon. E o Docker, além de criar hosts, ele possui uma interface para você codificar a sua infraestrutura. Você pode subir servidores, configurar subredes, fazer tudo com código. Nada mais de operador entrar na máquina e criar coisa. vou demonstrar um outro componente importante, que é o ZooKeeper. ZooKeeper é um software do grupo Apache que permite, ele cria um file system em árvore para coordenar aplicações distribuídas. Você pode criar balançamento de carga, pode compartilhar contadores, você pode fazer uma série de receitas para controle de aplicações distribuídas no ZooKeeper. Vou usar o Curator. Curator é um software que a Netflix criou justamente para servir de interface com o ZooKeeper, para facilitar o uso. E vou usar o Jenkins. São todos softwares livres, estão disponíveis, alguns já são usados dentro da nossa empresa como dentro das empresas que estão participando aí. Um conceito que eu queria falar aqui é a curadoria de aplicações, curadoria de microsserviços. O que é isso? Quando a gente começa a falar de aplicação distribuída, de economia de custos, de infraestrutura como código, de entrega contínua, surge a necessidade da curadoria, que é você. Você tem várias instâncias de hosts virtuais. Você precisa controlar essas instâncias, monitorar as instâncias, saber as que estão respondendo e não estão respondendo, e escalar para cima e para baixo. Por exemplo, em momentos de pico, você pode querer criar mais instâncias. E em momentos onde você tem menos demanda, você destrói as instâncias para liberar os seus recursos computacionais. Com isso, você está consumindo os seus recursos de forma mais nacional. E está atendendo melhor o seu público, não deixando de responder quando o movimento aumenta. Só que, com todos esses conceitos, a gente precisa coordenar o uso dessas ferramentas todas. Então, eu criei um servidor de curadoria aqui. Existem vários no mercado. A Netflix tem o Eureka e eu criei um aqui apenas para demonstrar como funciona. A arquitetura da solução que eu vou demonstrar é isso aqui. Eu usei o Git, poderíamos usar qualquer repositório independente, onde os desenvolvedores e os operadores, aí no caso entra o conceito de DevOps, vão comitando o código lá dentro. Seja ele código fonte da aplicação ou código de infraestrutura, que é o código onde essa aplicação vai ser servida. Aí eu tenho um servidor de integração contínua, que é o Jenkins, que periodicamente roda builds e pode rodar jobs sob demanda. Quando eu faço um build da minha aplicação, o que acontece? O Jenkins destrói um container e cria um novo container para mim com a minha aplicação rodando. Ou seja, eu vou destruindo e criando os meus hosts conforme eu vou alterando o meu código. Com isso, eu tenho a garantia de que quando eu entregar uma aplicação, ela está num servidor imutável que foi criado especificamente para ela. Ou seja, não vai ter operador logando na máquina para alterar a configuração, não tem nada disso. Qualquer alteração de configuração, o ciclo volta. É feita no código e a entrega contínua entrega novamente. Esse tipo de arquitetura implica algumas mudanças radicais de conceitos. Por exemplo, não tem mais ambiente de produção. Você tem ambiente. não importa o que vai dizer se ele é produção ou não, é a sua configuração de infraestrutura. Se você está abrindo aquela subnet ou não. Ou seja, são desafios novos que a gente tem que pensar. São assim que as empresas estão trabalhando hoje em dia. E como funciona esse conceito de curadoria, que é o principal aspecto que eu quero demonstrar para vocês de uma infraestrutura ágil. Eu tenho um servidorzinho, que é aquele servekeeper, e ele controla as instâncias do meu microserviço. Através do Jenks, eu tenho uma série de jobs agendados que me permitem estartar instâncias, obter informação sobre as instâncias e supervisionar essas instâncias, verificando se elas estão respondendo, se eu preciso aumentar o número de instâncias, diminuir, tudo configurável e automático. Esse servidorzinho de curadoria, ele se preocupa em conversar com o zookeeper e com o docker. O docker é responsável por criar as instâncias físicas. e o zookeeper é responsável por registrar essas instâncias. Ele faz o que a gente chama de service discovery. Quando um cliente precisa usar o serviço, ele vai no zookeeper, pede uma instância e o zookeeper pega uma das instâncias que estão registradas e passa o endereço para ele. Quando ele termina de usar, acabou. Se ele precisar usar de novo, ele pega outra instância. Com isso, eu garanto um balanceamento de carga entre as instâncias da minha aplicação, que são todas criadas fisicamente com o docker. Tudo isso estartado pela entrega contínua. Esse tipo de mentalidade, esse tipo de arquitetura de distribuição física é o que permite, por exemplo, a Netflix manter no ar os serviços delas, apesar de crises, apesar de problemas nos data centers da Amazon, ela consegue migrar automaticamente as instâncias de serviços dela para qualquer lugar no mundo, onde tenha a disponibilidade do serviço. Então, esse projetinho que eu fiz aí, ele faz curadoria de micro serviços. Na verdade, curadoria de qualquer aplicação servidora. Ele é capaz de tomar conta da sua aplicação para você. Ele usa o docker para virtualização e para codificação de infraestrutura e usa o zookeeper para distribuição de carga e sincronização. Com isso, eu garanto que as minhas instâncias estarão sempre de acordo com o meu fluxo. Ou seja, eu posso escalar automaticamente a minha aplicação alvo para cima ou para baixo, aumentar o número de instâncias ou diminuir conforme o fluxo. Esse projeto está disponível no GitHub, ele não é um produto, ele é um software, uma ferramenta open source para demonstrar como fazer curadoria de aplicações. Então, tem um endereço aí no GitHub, está disponível quem quiser baixar e usar, está à vontade, quem quiser clonar, fazer fork, trabalhar no projeto, está lá disponível. Como eu disse, ele não é um produto, ele é uma demonstração. Existem produtos open source como o Eureka, por exemplo, que já faz tudo isso aí automaticamente para vocês. esse serviço. que eu criei tem uma API REST, onde eu posso saber a quantidade de requests. A cada período de tempo, ele faz a supervisão da aplicação. Então, a aplicação, ela registra a quantidade de requests que ela recebeu. Então, quando chega o momento de supervisão, tem ali até uma rota para a supervisão, ele monitora todas as instâncias, as que não estão respondendo, tira do ar e verifica a quantidade de requests. Se foi acima de um determinado limite, ele cria mais instâncias. Se foi abaixo, ele tira as instâncias do ar automaticamente e zera esse contador de requests. Por conveniência, você pode usar esse servidor para obter um endereço de instância também. Tem um método lá, get instance, para isso. Na verdade, o cliente do serviço deveria pedir direto ao Zookeeper, mas por conveniência, eu criei um método assim. A minha ideia não é falar sobre a API toda, quem quiser, vai lá no GitHub, tem tudo lá como funciona. O que você tem que fazer para implementar essa curadoria no teu serviço? Primeiro, você cria o seu software e armazena no Git ou no repositório que você quiser. Cria o seu código de infraestrutura necessário para rodar o seu software e também coloca no Git. Configura o servidor de curadoria e aí configura os jobs no Jenkins. A partir do Jenkins tudo é estartado. O próprio servidor de curadoria que vai estartar o seu servidor e vai tomar conta dele. Periodicamente, a gente bota um job para monitorar as instâncias e fazer a escalabilidade para cima ou para baixo automaticamente. Com isso, a gente tem todos os serviços de uma nuvem sem ter nuvem. Apenas software livre que pode ser instalado em qualquer plataforma. eu criei um microserviço bem simples. A única coisa que ele faz é validar a assinatura digital de um documento para servir de aplicação alvo da demonstração. E tem um código de infraestrutura para ele. Aí está o arquivo dockerfile dele que configura um host. Se eu rodar isso aí com o docker eu subo um host com a minha aplicação funcionando dentro dele. Como é que funciona esse meu serviço de assinatura? Os clientes eles precisam obter uma instância para poder acessar. Então eles podem acessar direto o Zookeeper pedir a instância ou podem obter do meu servidor. Eu coloquei um método de conveniência lá e ele obtém a instância. Cada vez que o cliente faz um request o serviço alvo no caso esse de assinatura digital ele envia para o Zookeeper ele contabiliza no Zookeeper que houve um request. então eu consigo saber quantos requests cada instância minha está atendendo entre cada período de supervisão. Bom, então vou mostrar para vocês um pouco de código porque se não fica chato a gente fica só no blá 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 não mostra funciona não e começa a gerar aquela dúvida no âmago das pessoas. Vou botar o microfone para cá para acompanhar o que eu estou falando aqui. Essa máquina aqui é um laptop então eu vou pedir a paciência de vocês porque é uma máquina pequena se eu conseguir fazer isso no laptop eu consigo fazer isso em qualquer servidor qualquer pessoa consegue fazer. Eu tenho aqui esse projeto Servekeeper que é o meu servidor de curadoria e tem o meu serviço de assinatura digital aqui. Eu subi o que eu preciso para rodar essa solução? Eu preciso do Zookeeper e ele está funcionando aqui eu preciso do Docker eu tenho o Docker funcionando aqui que no momento está com nenhum container rodando. Como é que funciona o Docker? O Docker ele cria processos que são hosts virtuais você pode carregar qualquer sistema operacional desde que seja Linux em um container Docker e ele pode rodar suas aplicações. ele funciona bem mais rápido que a virtualização tradicional e você consegue dar boot em instâncias em segundos. Vocês vão ver isso acontecendo aqui. Eu tenho aqui o Jenkins que é o meu servidor de integração contínua e eu tenho uma série de jobs aqui que eu cadastrei para isso. Se eu quiser iniciar o Servekeeper e iniciar a minha aplicação-alvo eu tenho uma aplicação-alvo a aplicação-alvo é essa aqui é um micro-serviço aqui que verifica assinatura digital ele tem um método que você invoca passando um documento e a assinatura digital desse documento tá e ele vai verifica assinatura digital abre uma Keystore verifica se está correto e retorna uma mensagem lá para mim. Então eu vou construir o serviço e entregar vou rodar um job aqui que ele vai construir esse serviço alvo e vai entregar tudo na quantidade de containers que eu quiser eu configurei o meu servidor de coradoria para subir sempre duas instâncias posso configurar isso quantas eu quiser então a máquina está um pouco lenta ele está construindo e está subindo aqui o meu servekeeper que vai subir as instâncias de serviço que eu preciso esse servekeeper ele faz a curadoria do meu sistema ele toma conta do meu sistema como eu disse não precisaria usá-lo eu poderia usar diretamente o docker e o zookeeper mas já existem ferramentas até open source para isso como o Ereca está lá ele está subindo as instâncias se eu olhar aqui no docker já tem uma instância lá rodando aqui ele terminar de rodar terminou com sucesso então eu tenho duas instâncias rodando no docker essa aqui é idiosincrasia do docker tem lá essa instância aqui que está respondendo na porta 3001 e essa instância que está na porta 3000 as duas instâncias estão rodando o meu servidor de curadoria ele tem uma interface que me permite administrar saber as informações peraí deixa eu ver o que aconteceu aqui está tudo no ar está no ar peraí alguma coisa aconteceu de errado deixa eu ver aqui a probabilidade de uma demonstração dar certo é inversamente proporcional ao grau de importância de quem está assistindo peraí deixa eu ver o que aconteceu acho que a minha interface de rede mudou pois é deixa eu ver aqui isso acontece porque eu estou em uma rede wifi e a interface de rede muda as vezes aí me ferra aqui peraí deixa eu ver se mudou alguma coisa aqui o job rodou está no ar deixa eu ver aqui consegue só que deu algum problema aqui acho que caiu tudo tem algum problema com o docker aqui deixa eu rodar de novo como eu disse é muita coisa para esse laptop aqui mas vamos ver se ele consegue até agora está funcionando vamos ver o que ele está fazendo aqui é estartando o servidor o servidor vai subir as instâncias uma instância já subiu está lá se eu vier aqui agora eu tenho tem uma instância que já subiu isso aqui o servidor está me respondendo sua instância subiu deixa eu ver se as duas já subiram as duas já subiram agora está no ar então eu tenho duas instâncias rodando lá dois servidores rodando vou fazer um request aqui de brincadeira aqui pronto ele respondeu quantos requests eu tenho até agora eu posso vir aqui e saber quantos requests eu tive tive um request não sei se vocês estão enxergando mas ele respondeu um ali vou fazer mais alguns aqui eu configurei para acima de dez requests ele escalar escalar para cima subir mais servidores deixa eu ver quantos requests agora eu tenho eu tenho 14 se eu rodar agora o job de supervisão que é esse aqui supervisor ele vai me dizer ele vai verificar se precisa subir mais instâncias ou não vou rodar ele fez uma escalabilidade para cima se eu perguntar o número de instâncias agora eu tenho três eu posso vir aqui no docker eu tenho três instâncias e eu posso escalar quantas eu quiser eu configuro meu sistema para chegar até um limite aqui como eu estou escalando em cima do mesmo IP eu estou variando a porta se eu não fizer request nenhum por exemplo eu tenho lá zero request quando eu fiz a supervisão ele zera os requests se eu mandar ele escalar nesse momento o que ele vai fazer vai verificar a quantidade de requests que aconteceram desde a última vez que ele supervisionou e vai ajustar a quantidade de instâncias ele está dizendo fez scale down ou seja ele diminuiu a quantidade de instâncias o que significa diminuir eu tenho dois servidores o keeper o keeper é a interface que o cliente usa para acessar mas tem três containers ainda por que eu não matei os containers todos porque uma instância dessas pode estar executando alguma tarefa ainda então não posso matar no próximo eu mato se eu mandar agora fazer de novo na verdade eu não preciso usar o Jenkins eu estou usando só para mostrar eu poderia usar direto ali aqui é vou supervisionar de novo aqui já até rodou olha lá ele fez outro scale down se eu chegar aqui agora eu tenho uma instância só nos o keepers disponível para os clientes usarem ainda tem dois containers ele vai matando conforme conforme vai supervisionando eu não posso matar direto porque pode estar executando alguma coisa então se eu rodar de novo chega num momento que ele vai dizer não posso mais fazer scale down acabou no mínimo de instâncias foi atingido então o que que acontece eu tenho lá uma instância de zookeeper e uma de docker ou seja ele foi subindo e foi descendo gradativamente as instâncias funciona como um ambiente de nuvem automático você não tem que ficar tomando conta e ele consegue acompanhar a quantidade de requests a quantidade de requests é registrada no zookeeper o zookeeper é um coordenador de aplicação distribuída então eu consigo ir lá atualizar o zookeeper de cada instância minha e depois ler isso aí ele gerencia esse tipo de coisa para mim gerencia a consistência e eu consigo adequar eu poderia assim como eu estou usando o número de requests eu poderia usar percentual de CPU poderia pegar percentual de CPU de cada container para analisar se eu vou escalar para cima ou para baixo é que requests parece uma coisa mais simples de implementar mas está aí bom voltando aqui agora essa é a aplicação que eu criei para demonstrar a curadoria como solução de infraestrutura tecnológica para a gente deixa eu voltar aqui a apresentação está aqui bom eu espero ter demonstrado como fazer isso então isso encerra a minha palestra se tiver perguntas aí o pessoal que está assistindo faz pelo é pelo diáspora pelo whatsapp também quem tiver aqui quiser fazer pergunta quem tiver nas regionais pode fazer pergunta também enquanto isso deixa o meu endereço está aí aqui dentro da empresa eu tenho uma comunidade que é a infraestrutura tecnológica ágil da qual eu participo e a gente posta muitos artigos sobre isso tem o meu blog aí também qualquer coisa vocês podem me contatar alguém tem alguma pergunta alguma observação alguém que está assistindo online aí pessoal daqui alguém tem alguma observação não tranquilo então desce então nós queremos agradecer a participação do nosso colega Cleuton com essa brilhante palestra e recomendando que as perguntas podem ser encaminhadas através dos 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 endereços divulgados nós vamos fazer um breve intervalo para a palestra do nosso colega Thiago Silva de Sousa sobre automação de testes de web service um relato de experiência ok voltamos em dez minutos obrigado 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 E aí 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 Então, esse trabalho que vai ser apresentado agora, ele também tem um certo viés em relação à minha dissertação de mestrado, que a gente acabou aplicando muitas das técnicas desenvolvidas aqui nesse projeto que eu vou apresentar. Bom, então só o roteiro da apresentação, vou contextualizar um pouco a respeito de web services. Nessa apresentação, nós vamos falar basicamente sobre web services tradicionais, para quem já conhece a tecnologia, web services também conhecidos como SOAP. Em seguida, a gente vai falar um pouco sobre testes de web services, a questão de os desafios inerentes a esse tipo de atividade. Vamos falar do SOAP UI, ou SOAP UI, como queiram, que é a ferramenta que nós utilizamos nesse trabalho. E o relato do caso. Eu procurei não identificar qual é o sistema por uma questão de sigilo. Então, a gente vai tratar o projeto aqui, enfim, como o XPTO. E depois algumas considerações finais. Então, só para contextualizar, web services, o que alguns gostam de chamar de serviços web em português, português, o que eu particularmente não gosto, em função de problemas semânticos envolvidos, são programas modulares, independentes, autodescritivos, que podem ser executados por qualquer outra aplicação. A grande ideia é justamente promover interoperabilidade e promover reuso. A partir do momento que eu desenvolvo um método, enfim, uma operação, um procedimento qualquer, numa determinada linguagem, eu posso disponibilizar essa operação na web, de forma que qualquer outra aplicação possa reutilizar aquela funcionalidade. Para garantir interoperabilidade, a tecnologia é fundamentada em duas tecnologias básicas, que são o HTTP e o XML. O HTTP para realizar o transporte das mensagens entre aplicações, entre cliente e servidor, e o XML para garantir um formato independente de plataforma. No caso de websertes tradicionais, a gente pode apontar como desvantagem, ou como calcanhar de Aquiles, um relativo baixo desempenho, em função da troca excessiva de mensagens XML, mensagens muito carregadas de informação, e que, em função do parsing necessário, a cada requisição realizada, a gente pode ter um relativo baixo desempenho. Isso comparado, por exemplo, com uma tecnologia mais recente, como o REST. Aqui, só para deixar claro qual é o modelo de comunicação, a gente adota a arquitetura cliente e servidor, então a gente vai ter um servidor do webserf, que vai receber requisições, tratar essas requisições, e devolver as respostas. Essas respostas são formatadas de acordo com uma especificação chamada SOAP. Isso, na verdade, é uma tecnologia, de certa forma, já conhecida no mercado. Eu trabalho com webserf desde 2003, e, naquela época, poucas empresas no Brasil utilizavam, mas, hoje em dia, já é algo muito comum. Bom, em relação ao teste de webserf, eu procurei representar aqui como uma pirâmide, ultimamente tem se usado muito essa ideia de pirâmide de teste, para a gente contextualizar onde o nosso trabalho está focado. Considerando, por exemplo, que as camadas de teste sejam divididas nessas quatro, unidade, integração, serviço e sistema, o nosso contexto está ali entre a camada de sistema e a camada de integração. Então, só para deixar claro, O teste de unidade é aquele feito sobre as menores unidades de implementação daquela aplicação. É feito, geralmente, sobre código-fonte. Em aplicações orientadas a objetos, a unidade pode ser considerada o método ou a própria classe. O teste de integração é quando duas classes, por exemplo, ou dois módulos, se relacionam de alguma maneira, e aí eu preciso testar esse relacionamento que existe. Também, geralmente, via código. O teste de sistema, geralmente feito via interface gráfica, como alguns gostam de chamar de teste funcional, mas, na verdade, a gente pode realizar teste não funcional também, via camada de sistema. E aí o teste de serviço surge como uma nova camada, uma camada onde o teste vai ser direcionado via API do serviço, ou seja, via interface que descreve o serviço. Alguns desafios relacionados ao teste de WebSaaS, considerando as nossas abordagens tradicionais. A primeira questão é a insuficiência semântica dos documentos que descrevem os serviços. Os serviços, geralmente, são descritos em um documento em formato XML. Serviços SOAP, geralmente, são descritos com o formato WSDL, que é um formato relativamente antigo. E os serviços REST, quando descritos, podem ser descritos com o WADL, que é um formato que a Oracle inventou, ou podem ser descritos de alguma outra forma qualquer. Existem várias ferramentas, hoje em dia, para design de API. Então, a gente não tem apenas esses dois formatos para representação, mas, de qualquer maneira, os formatos, em geral, apresentam insuficiência semântica. O que isso quer dizer? Pouca informação. Se eu tenho pouca informação no documento que descreve o serviço, eu vou ter, necessariamente, um teste comprometido. Eu vou ter uma gama de casos de teste reduzida em função da pobreza semântica do documento. Uma outra questão é a variedade de formatos para representação de recursos. Isso aqui é específico para a REST. Em REST, eu posso ter um recurso representado como XML, como JSON, como, enfim, XHTML, o que eu quiser. Qualquer tipo MIME, por exemplo. Agora, numa situação como essa, eu teria que avaliar, se eu quiser ser um testador bem formal, bem rígido, eu posso ter que realizar todos os testes repetidos para cada formato de representação. Então, se eu tiver, por exemplo, 50 testes, eu aplico os 50 testes para o formato XML, os mesmos 50 testes para JSON e assim por diante. Isso daqui não é bem o nosso caso nessa apresentação. Como eu falei, nosso foco é em serviços SOAP. Uma outra questão comum aqui é o uso de requisições HTTP para executar os serviços. A chamada do serviço é feita via requisição HTTP. No caso de serviços REST, eu posso usar todo o conjunto de verbos do HTTP. GET, POST, PUT, DELETE e os demais. No caso de serviços SOAP, eu fico restrito ao uso do método POST. Mas uma coisa comum em relação às duas abordagens é a manipulação dos headers. A gente percebe que, em alguns casos, o pessoal testa serviços preocupado apenas com o conteúdo, com o que vem lá no body da resposta HTTP. Mas é importante também a gente avaliar o conteúdo dos cabeçalhos, dos headers. Então, isso a gente vai discutir um pouco mais à frente também. Ainda em relação a testes de WebCS, a gente tem percebido alguns bad smells, alguns maus cheiros, como o pessoal costuma chamar, muito comuns. O primeiro deles, intervenção manual. O sujeito utiliza uma ferramenta para automação de teste, mas ela requer intervenção manual. Ele não consegue automatizar o teste por completo. Se eu tenho intervenção manual, eu não consigo garantir a consistência do resultado do teste. Uma vez que, se um testador realizar aquela intervenção manual de uma forma, e em outro momento, outro testador realizar a intervenção manual de outra forma, eu posso comprometer o resultado do teste. Outro. Teste com lógica condicional. O caso de teste, ele tem que ser um cenário perfeito do início ao fim para aquele cenário de teste que eu quero exercitar. Ou melhor, para aquela condição de teste que eu quero exercitar. Quando eu coloco uma lógica, um IF, por exemplo, eu acabo tornando o teste muito complexo e os resultados podem não ser consistentes. Outro tipo de ismel comum são os testes encadeados, o que alguns autores até consideram como uma boa prática. Mas, no nosso caso aqui, isso realmente é uma má prática. No sentido, no seguinte sentido, eu tenho, por exemplo, um serviço de cadastro de consulta, um CRUD. Vamos considerar assim, né? Cadastro, consulta, alteração e exclusão. Vamos considerar que, no mesmo caso de teste, eu queira testar todas essas operações. Então, eu vou criar uma requisição, por exemplo, para consultar, outra para, ou melhor, uma requisição para criar, outra para consultar e uma terceira para alterar. O que me garante que um, se ocorrer algum problema numa requisição no início, o que me garante que isso não vai afetar as requisições mais ao final? Ou seja, um problema ocorrido numa requisição de criação pode afetar o resultado do caso de teste como um todo e eu posso ter uma interpretação errada do resultado. Então, qual é a ideia em relação a testes encadeados? Cada caso de teste deve garantir o estado necessário à sua execução. Eu devo evitar que um caso de teste dependa do resultado do outro justamente para evitar problemas de interpretação de resultados. E um outro esmeral comum é a roleta de assertivas, que é o seguinte, uma assertiva é uma verificação, é um checkpoint que eu adiciono no meu script de automação e se eu colocar N assertivas no mesmo script, eu posso ter dificuldade na hora de debugar. Ou seja, a ferramenta de teste indicou um determinado problema, indicou um defeito. Nem todas as ferramentas vão me indicar exatamente qual foi a assertiva que falhou. vamos imaginar que eu tenha 10 assertivas relacionadas ao mesmo caso de teste e automaticamente executei e a ferramenta indicou uma falha. Nem sempre a ferramenta vai me indicar exatamente, com precisão, qual foi a assertiva que falhou. Então, o interessante é você criar assertivas isoladas. Certo? Bom, vamos falar um pouco do SoulPiWi que foi a ferramenta utilizada nesse projeto e aqui uma perspectiva de utilização dele. Basicamente, ele tem do lado esquerdo a árvore do projeto onde você cria suítes de teste e os seus casos de teste e do lado direito você tem ali as requisições e as respostas quando você executa cada caso de teste. Bom, o SoulPiWi ele trabalha tanto com WebCerts e SoulP quanto com WebCerts e GESH. Isso, inclusive, é uma dúvida muito comum aqui para quem está começando a trabalhar com testes de WebCerts e o fato do nome ser SoulPiWi muitas pessoas acham que ele não dá suporte a serviços REST, muito pelo contrário. Certo? Muito bem. Existem duas distribuições do SoulPiWi, uma distribuição Community e uma distribuição Pro, Professional. A Community é a versão que a gente acaba utilizando aqui no CERP, uma versão gratuita e a versão Pro é evidentemente uma versão paga e a grande diferença está nos recursos que cada uma dispõe. A versão Pro possui muito mais recursos que a versão gratuita. No entanto, para o que nós precisamos fazer aqui é a versão Community é suficiente. Para quem é do CERP, o SoulPiWi está disponível numa distribuição chamada Demosele SoulPiWi, disponível lá na central de pacote. Bom, as principais características do SoulPiWi. Primeiro, eu consigo fazer testes funcionais e não funcionais com ele. Certo? dentre os testes não funcionais, eu consigo realizar testes de desempenho e testes de segurança. Está certo? E eu tenho muitos recursos para realizar testes funcionais. Certo? A criação de projetos no SoulPiWi pode ser facilitada caso você disponha das descrições de serviço, seja em WSDL ou WADL. Você consegue importar esses arquivos e ele vai gerar automaticamente o template das requisições. Com essa ferramenta você consegue gerenciar um número ilimitado de requisições. Eu já fiz, já realizei projeto aqui que, enfim, com muitos casos de teste e realmente eu não percebi nenhum problema na ferramenta à medida que a quantidade de casos de teste ia aumentando. Uma coisa que é importante na automação de teste de forma geral é você tentar automatizar todo o fluxo, ou seja, evitar qualquer tipo de intervenção manual. Então, o SoulPiWi é capaz de fazer verificação automática de requisições de respostas de acordo com determinadas assertivas. Então, eu já vi situações onde o testador criava o script no SoulPiWi, mas toda a verificação que ele fazia era manual. Na verdade, ele observava as respostas e ali ele interpretava o resultado. A gente precisa tornar todo o processo automatizado. para criar as assertivas existem várias opções na ferramenta. Dentre elas, a gente consegue criar expressões em XPF, até para navegar por uma resposta em formato SoulPi, por exemplo. E a gente consegue criar scripts numa linguagem chamada Groove. Tem um editorzinho de Groove na ferramenta onde a gente consegue criar assertivas. Aliás, o SoulPiWi possui uma API bem rica, com vários recursos. Então, qualquer dúvida em relação à criação de assertivas, a gente vai lá na API e vê que métodos podem prover determinadas verificações. Eu consigo realizar diversos testes em paralelo também. Ele dá suporte a isso. então, essas daqui são as principais features, aquelas features que são contempladas em ambas as distribuições, a Community e a Pro. Existem várias outras features que são muito interessantes, especialmente na versão Pro. Por exemplo, Data Driven Test. Dá suporte a isso. Você cria um pequeno banco de dados com a sua massa de teste e ele recupera os dados desse banco de dados. Bom, aqui a gente entra no caso do projeto, como eu falei, e vamos chamá-lo de XPTO. Ele é um sistema web feito com tecnologia Java que consome dados de diversos sistemas através de webserps. Esses sistemas possuem sua lógica de negócio concentrada em rotinas natural. rotinas natural que acessam uma base adabase. Então, repare, eu tenho uma camada web em Java e uma camada de negócio em natural. Eu precisava ter uma forma de integrar essas camadas. E a tecnologia escolhida pela equipe de desenvolvimento foi a tecnologia de webserps. Certo? Nesse projeto, nós testamos cinco serviços. Variando em tamanho, em dificuldade, em uma série de aspectos que a gente vai detalhar mais à frente. Qual foi a abordagem de teste utilizada? Primeiro, nós utilizamos uma equipe de teste independente. Na verdade, nós atuamos como equipe de teste independente. que ficou em constante contato com equipe de desenvolvimento. Em relação à técnica de teste, foi o teste caixa preta, ou seja, nós não tínhamos acesso ao código fonte, somente os desenvolvedores que participam de outra equipe, não é isso? Então, o que nós tínhamos basicamente eram casos de uso, regras de negócio escritos em linguagem natural e arquivos WSDL e XSD, XML esquema, que representavam a descrição, que descreviam os serviços. O processo básico de teste, ele se dava da seguinte maneira. Primeiro, nós revisávamos os requisitos, depois de revisar os requisitos, tirar todas as dúvidas a respeito dos requisitos, nós inspecionávamos os arquivos WSDL e XSD de cada serviço, justamente para tentar identificar defeitos de modo o mais cedo possível. Em seguida, nós projetávamos e implementávamos os scripts de teste com o SOP.U.I. Depois de implementados, eles eram executados e, ao final de tudo, nós relatávamos os incidentes. Então, repare, antes de automatizar testes, nós aplicávamos inspeção. Esses arquivos WSDL e XSD, eles eram gerados automaticamente pela equipe de desenvolvimento a partir do código fonte, do código Java, certo? Do código Java dos serviços. Então, considerando que eles foram gerados automaticamente, eles davam uma noção clara de como o código estava organizado ou estruturado, sem entrar nos detalhes de lógica de cada método. Mas a parte estrutural era evidente, especialmente no arquivo XSD. Em função disso, nós tínhamos a possibilidade de comparar os arquivos XSD com as regras de negócio. E aí a gente já conseguia identificar defeitos ali mesmo, antes de automatizar os testes. Só para deixar claro também que esse sistema recebeu outros tipos de testes, aliás, recebeu testes em outros níveis. Houve uma equipe que testou via interface gráfica, fazendo testes funcionais, tradicionais, e também teve gente trabalhando com testes unitários. Bom, essa figura representa algumas assertivas que nós definimos para um determinado caso de teste. A verdade, a gente conseguia aqui utilizar um padrão de assertivas. E aí, para cada caso de teste, a gente modificava uma coisa ou outra. Então, por exemplo, eu havia falado no início que nós não focamos apenas em conteúdo da resposta, mas, por exemplo, no conteúdo dos cabeçalhos, no código de resposta, enfim. Então, repare que a primeira assertiva, assert message Exchange.ResponseStatusCode igual a 200. Eu estou esperando ali que um determinado caso de teste que deva apresentar resposta positiva, ele deve retornar um status code 200, porque isso já estava definido na própria API de serviço. Considerando, por exemplo, que seja uma consulta, um get para um determinado serviço, ele deve me retornar o código de resposta 200. Na segunda assertiva, eu estou verificando o conteúdo do cabeçalho ContentType. Então, repare, eu ainda não me preocupei com o conteúdo da resposta. Eu estou passando pelos cabeçalhos inicialmente. Então, eu estou verificando se o conteúdo da resposta é um application barra SOAP, que é o tipo MIME, que é correspondente ao formato SOAP. E assim por diante. Existem vários tipos de assertiva, esses daqui não são todos eles, mas existe assertiva até mesmo para tempo, tempo de execução, ou melhor, tempo de resposta. A última assertiva nesse slide diz respeito a isso. Eu tenho uma variável global no projeto do SOAP e chamada time, onde eu indico qual é o tempo de resposta para todos os serviços. Nesse caso, é um tempo de resposta comum. Então, eu consigo fazer uma verificação automatizada se todas as respostas obedeceram o tempo limite para a resposta. Está certo? Enfim, isso aí é só uma visão, uma ideia de como a gente estruturou as assertivas. que eram parte fundamental no contexto da automação de testes. Em termos de gestão do projeto, a gente utilizou a prática do Kanban, usando um quadro de tarefas e tomando aquela ideia do sistema puxado, onde as pessoas vão puxando suas tarefas. Certo? E nós usamos também um ambiente de integração contínua. Na verdade, nós não utilizamos integração contínua como um todo. Apenas usamos o Jenkins como um agendador da execução dos testes. Certo? Então, eu tenho aí os cinco serviços. Essa aí é uma tela, é um plugin do Jenkins chamado EasyWall, onde eu observo de forma bem alto nível o resultado dos testes. E aí eu tenho cinco serviços e o que essa tela está mostrando é que em pelo menos aliás, é que pelo menos um caso de teste falhou para cada um dos serviços. Eles poderiam ter, sei lá, cem casos de teste, 99 passaram, um falhou, então vai mostrar essa telinha vermelha para que a equipe logo fique sabendo que aconteceu um problema e ela deve tentar corrigir esse problema o mais breve possível. Em relação aos resultados, aqui só para resumir o que que nós tivemos, eram cinco serviços, eles são identificados como S35, S9, 11, 5 e 6. A segunda coluna, FPs, é para dar uma ideia de quantos pontos por função cada um foi estimado, em seguida o número de linhas de WSDL com XSD somados, está certo? Então a gente pode perceber, por exemplo, que o serviço S11 era o maior em termos de WSDL, mas não era o maior em termos de pontos de função. O serviço S35 era o maior em termos de pontos de função e era o menor em termos de WSDL. em relação a casos de teste, nós criamos casos de teste, claro, em função do escopo de cada serviço, em função das condições de teste que deveriam ser testadas. Então o serviço S11, que é aquele com maior quantidade de WSDL, foi o que sofreu, ou pelo menos que teve mais casos de teste sendo exercitados. Certo? Em relação ao ambiente de teste, nós classificamos em já disponível e a ser configurado. O serviço S35, ele já estava disponível, na verdade, o servidor já estava pronto, nós não tivemos nenhum trabalho em termos de configuração de ambiente de teste para testar esse serviço. Os demais, nós precisamos configurar um ambiente tíbico. Na numa máquina de teste, separado daquela máquina de desenvolvimento. Em relação à segurança, o serviço S35 não requeria qualquer tipo de autenticação ou algo parecido, já os demais, eles sempre requeriam, e isso afetava o nosso esforço também. Em relação a dados de teste, ou seja, a massa de teste usada para implementar os scripts, nós classificamos em disponível ou a ser criada e reusável e não reusável. Então, por exemplo, o S35, a massa precisava ser criada, só que uma vez criada, eu poderia reutilizá-la. O S09, ela já estava disponível e ela era reutilizável. Agora, por exemplo, o S05, eu tinha que criar, ou melhor, a equipe de desenvolvimento tinha que criar a massa e ela não poderia ser reutilizada, ou seja, uma vez executado um caso de teste com uma determinada massa, aquela massa não poderia ser reaproveitada para uma nova execução, algo que dificulta bastante a automação, traz dificuldades também no contexto da integração contínua, no agendamento das execuções, porque para cada nova execução, eu vou ter que selecionar uma nova massa de teste. Em relação aos defeitos, o S35 foi o que a gente observou menos defeitos, provavelmente em função da menor quantidade de casos de teste que foi aplicada, já o S06 que está lá no final, foi aquele que nós encontramos mais defeitos, 13. E a última coluna indica o esforço em homem-hora para testar cada serviço de acordo com aquele processo que a gente apresentou. Ok? Então, por exemplo, o S11 foi o serviço que requereu mais esforço. isso pode ser explicado pela maior quantidade de casos de testes que foram criados para esse serviço. Bom, então, uma coisa a ser destacada, a parte dos defeitos, a coluna de defeitos, a gente teve, no total, 33 defeitos, certo? E aí, uma coisa que a gente quer destacar, aliás, no próximo slide, eu vou apontar isso. Aqui, só para deixar claro qual foi a distribuição de esforço entre as atividades que a gente desempenhou. Então, repare que a atividade de design e implementação, que é quando eu projeto os casos de teste e automatizo, implemento os scripts de automação, é a atividade que requereu mais esforço, certo? Só um detalhe, as atividades de design e implementação foram colocadas juntas porque nós já projetávamos o teste direto na ferramenta SoapWii, diferente de uma abordagem mais tradicional, onde a gente projeta casos de teste num test link, num LM, numa ferramenta como essa, para depois implementar os scripts. Então, a gente, até mesmo por questões de produtividade, nós já implementávamos direto na ferramenta. Ok? Bom, então, voltando à questão dos defeitos, 33 defeitos encontrados, e o que eu gostaria de destacar aqui, 21 desses defeitos descobertos via inspeção de WSDL. Então, mais uma vez, nós pegávamos as regras de negócio, comparávamos com WSDL e XSD, os dois artefatos, e procurávamos ali por inconsistências. Então, antes mesmo de implementar os testes, nós já sabíamos de vários defeitos em função dessa inspeção. mesmo conhecendo os defeitos, nós implementamos os testes, tá? Nós não deixamos de implementar os testes em função disso. E aí, o que que é interessante destacar aqui? Inspeção é uma prática pouco utilizada e que a literatura há muito tempo aponta como uma prática muito eficiente. Hoje há uma febre por automação de testes, há pessoas dizendo que tudo deve ser automatizado, na verdade a gente precisa identificar os pontos do sistema que podem ser automatizados, que apresentam maior propensão à automação. Então, acho que a gente precisa investir tanto em automação, mas também em inspeção. Inspeção tem um custo-benefício geralmente melhor em função do momento em que você pega para inspecionar, em função da não necessidade de realizar determinadas tarefas, especialmente voltadas à automação, e também considerando que a automação não pega tudo. Se você automatizar, se você disser que automatizou um sistema, mas criou casos de teste pouco significativos, ou seja, com baixa probabilidade de revelar defeito, então isso não vai dizer nada. Você automatizou, mas os seus casos de teste não servem para o que a gente quer. Eles são fracos, falando de uma forma mais clara. Muito bem. Agora algumas considerações finais. As principais observações. Primeiro que inspeção funciona, nós encontramos a maior parte dos defeitos via inspeção. Para isso, era necessário que os arquivos WSDL e XSD fossem gerados automaticamente a partir do código. Eu tenho observado projetos em que a API que descreve os serviços é criada manualmente através de alguma ferramenta. Certo? Num contexto como esse, eu não poderia garantir que aquela documentação gerada manualmente sirva de oráculo para teste. No caso do WSDL e do XSD gerados automaticamente via código por introspecção, eu consigo utilizá-los como oráculos de teste. Outra observação, o teste automatizado complementa a inspeção. Repare que eram 33 defeitos, 21 foram encontrados via inspeção, mas outros 12 só foram encontrados via teste automatizado. Então, não existe uma abordagem melhor que a outra. A gente precisa se cercar de tudo que tiver disponível e utilizar da melhor forma para alcançar os resultados que a gente deseja. E uma outra consideração, o trabalho continua. Tem um novo projeto surgindo nesse mês que vai levar um bom tempo também, eu estou chamando aqui de XYZ, ele envolve sete sistemas, é um sistema de sistemas, há cinco interações planejadas por enquanto, na primeira interação serão 38 serviços restes. Então, a nossa ideia é utilizar esse projeto como uma aproveitar a oportunidade desse projeto para aprimorar a abordagem de testes utilizada. Tentar definir novas assertivas que sejam gerais, que sejam vamos dizer templates ou modelos e e tentar aplicar da melhor maneira possível para esse tipo de tecnologia, considerando inclusive que é um projeto, é um dos primeiros projetos no SERPRO utilizando a tecnologia REST. e para finalizar, queria deixar um convite para aqueles que sejam funcionários do SERPRO e que tenham acesso ao você.serpro cria uma comunidade chamada SOAPWEE justamente para discutir não apenas a ferramenta SOAPWEE mas qualquer questão pertinente a testes de web services. Ok? Então, eu gostaria de convidar todos, inclusive aqueles que já têm experiência com a ferramenta, com testes de serviços, para a gente trocar informações, trocar ideias. Ok? Então, chegou ao final da minha apresentação, queria agradecer ao convite, queria agradecer as pessoas que estão prestigiando a apresentação nesse momento e o meu e-mail para contato está aí no slide tiago.silva-sousa-serpro.gov.br Muito obrigado. Obrigado. na próxima palestra nosso colega Luiz Calaldo Pereira Tujal sobre o ambiente de computação voluntária e oportunística integrado à nuvem-serro. Muito obrigado. Boa tarde. Bom dia. Boa tarde. 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 Boa tarde.